Hey censuradas! Esse negócio de pandemia, quarentena, lockdown, isolamento social pegou a gente de jeito, né? Eu sei que tá difícil pra todo mundo, por isso hoje eu trouxe uma dica bem legal pra você sair da bad e começar a pensar no futuro de uma forma melhor e mais segura, principalmente se você é LGBT. Que tal? Bom, quem já me acompanha aqui no YouTube ou lá no Instagram há algum tempo sabe que eu sou viciada em viajar, né? E claro que essa situação mundial que a gente tá vivendo me impede de fazer isso. Então uma coisa que eu tô fazendo é planejando os meus próximos roteiros dos sonhos pra quando tudo isso passar. E tem uma dica essencial que eu queria compartilhar com todo mundo que faz parte da comunidade queer, que é a lista de melhores e piores países pra gente turistar ou até mesmo morar. De 2018 pra 2019 eu fiz outros vídeos falando sobre esse tema aqui no canal, inclusive vai tá aqui no card pra quem quiser dar uma olhada. Mas todo ano essa lista é atualizada, então eu vim contar pra vocês como que tá a situação atual dos países. E eu estou agora, nesse momento, me comprometendo com vocês a trazer novas atualizações caso essa situação mude com o fim do isolamento, tá bom? Então já se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho de notificações pra receberem esta e outras novidades. Ironicamente, cinco países estão empatados na quinta posição de melhores locais pra LGBTs. São eles, Uruguai, Reino Unido, Espanha, Holanda e Argentina. Eu já tive a oportunidade de visitar a maior parte deles, então se você quiser vê-los mais de perto é só clicar aqui no card. O melhor é que dois deles, a Argentina e o Uruguai, estão aqui na América Latina do ladinho do Brasil, então é super fácil de visitá-los. Primeiro, porque você não precisa de passaporte pra entrar neles, e eu falo um pouquinho mais sobre isso aqui no vídeo que tá no card. Segundo, porque o idioma oficial falado lá é o espanhol, que já é um pouco mais próximo do português, né? Daí se você não fala outro idioma, vai ficar um pouquinho mais fácil de entender. E terceiro, mas não menos importante, a nossa moeda é bem mais valorizada lá. Assim vale a pena, hein? Bom, mas continuando o ranking, o quarto melhor destino pra população colorida é a Áustria. Um país de língua alemã que tem Viena como capital e fica lá na Europa Central. Agora a melhor notícia do dia. O primeiro lugar dessa classificação não tem apenas um país, mas sim três. São três lugares incríveis pra gente conhecer assim que surgir a primeira oportunidade. Canadá, lembrando que aqui você vai precisar de um visto. Malta, que é um arquipélago paradisíaco no Mediterrâneo. E que de quebra tem um dos custos de vida mais baratos da Europa. Ai, que sonho, gente! E por fim, a Suécia, que eu visitei no final de 2018 e simplesmente fiquei apaixonada. Vi muita cultura LGBT por lá, casais gays na rua, tudo muito lindo, tudo sensacional. Inclusive, comprei até essa pulseirinha do Pride lá. E claro, aproveitei pra fazer um vlog pro Estocolmo, que é a capital LGBT. Se você perdeu essa maravilha, clica aqui no card que vale a pena, hein? Atenção! Chegamos em um momento crítico do vídeo, no qual eu vou revelar pra vocês os países mais perigosos pra visitar, principalmente se você é LGBT. Então preste bastante atenção a partir de agora, porque é a sua segurança que tá em jogo. Nos locais a seguir, os homossexuais podem ser massivamente perseguidos e condenados à morte. Esta lista engloba 202 países reconhecidos. E na posição 190 estão 5 deles empatados. Camarões, Malawi, Malásia, Nigéria e Catar. Seguidos na posição 195 por Afeganistão, Líbia e Emirados Árabes. Será que vocês notaram alguma semelhança entre eles? Todos estão localizados ou na África ou na Ásia. E o ranking continua exatamente desse mesmo jeito até o final. Tendo o Iêmen na classificação 198, depois Irã e Arábia Saudita, seguido por Somália. Por fim, com 20 pontos negativos, que diga-se de passagem, foi uma piora de 4 pontos desde o último vídeo que eu trouxe sobre esse tema. Ocupando a posição 202, que é a última da lista, temos adivinhem que país. A Xexênia, óbvio, não podia ser diferente, né? A propósito, eu já passei um dia inteiro em um dos piores países para LGBTs no mundo, que está atualmente na posição 161 e eu filmei tudo pra vocês. Querem ver? Então, clica aqui no card. Se você está curiosa pra saber qual a posição do Brasil nesse ranking, pode ficar tranquila que eu não poderia terminar esse vídeo sem dar essa informação pra vocês, né? Afinal, é extremamente importante se manter atualizado em relação ao seu próprio país. Na lista que eu divulguei em 2018, o Brasil se encontrava na posição 55, com apenas um ponto positivo. Na época, eu avisei a vocês que a situação ficaria pior diante do resultado das últimas eleições presidenciais. E adivinhem? Atualmente subimos pra posição 49. Mas não se enganem, porque na verdade a gente deixou de ter apenas um ponto positivo pra ter agora um ponto negativo. Pois é, galera, parabéns aí pra quem votou no atual presidente. Pra terminar, eu queria esclarecer a vocês que esse é um índice anual apurado pelo site Spartacus, que por sinal tem uma infinidade de conteúdo queer friendly de alta qualidade. Então seria interessante vocês darem uma fuçada por lá. Essa listagem destina-se a fornecer informações confiáveis e válidas pra turistas e a população LGBT local. Pra isso, se baseia em 17 categorias, que analisam desde o casamento gay até a pena de morte. E medem a situação jurídica e as condições de vida pra os membros da comunidade queer. Por favor, antes de viajarem, deem uma olhada nesse ranking, tá bom? Eu deixei o link pra vocês aqui na descrição com a listagem completa. Bom, por hoje eu vou ficar por aqui. Eu espero que essas informações tenham de alguma forma sido úteis pra vocês. E pra ver mais dicas de conteúdo LGBT friendly, é só você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. Afinal, eu trago três vídeos por semana e você não vai querer perder, né? Eu também posto bastante coisa legal lá no meu Instagram, entre fotos, textos, stories e vidas no IGTV. Então me segue lá também, fechou? E fiquem à vontade pra conhecer os meus outros dois canais que estão aqui na descrição. É isso, um beijo e até logo!